Quando estou só, mais só do que a bebida Fico a aquecer nas planadas esquecida Quando estou só, fechado no meu fecho A pensar no que deixo, passar-me pela cabeça E dou-me só ao que a mente me dá Não te quero por cá, mesmo que te apeteça E se estou só, é porque sei estar Que é tu arrumar os anexos da vida Mesmo que te apeteça Conduz-te pela saída Quando estou só, como deixado ali A ganhar posse em um mundo sem ti Porque estou só, espalhado pelo quarto Mais empregado e farto que a luz da cabeceira Só fico só e fico muito bem Não vou passar sem dedicar a vida inteira Estarei só Quando quiseres estar Vem o mal-estar em quem luta por si Mas se vens à minha beira Vou segurar-me a ti Eu 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 vou segurar-me a ti Quando estou só, como deixado ali Eu vou segurar-me a ti